Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeos de GTA Online Hoje, atualização aqui no mundo do GTA, né, mano? Hoje dia 8 de junho, quinta-feira, atualizou o GTA E tem muita coisa bacana que chegou aqui, tá? E a gente vai estar falando nesse vídeo aqui, então Não só as localizações do evento dos traficantes e da Gamban Mas também dos carros que chegaram aqui, tá? Não vou falar dos carros de desconto, somente os carros que chegaram nas localizações principais, né? Como, por exemplo, aqui no cassino A gente já vai estar entrando aqui no cassino Vou estar mostrando para vocês o carro que chegou aqui no cassino na data de hoje, tá? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 8 de junho, beleza? Então vamos lá, ó, chegou aqui no cassino Essa van aqui, essa van, é uma espécie de van, né, mano? Esse carro aqui é bem diferente, tá? Eu acho que é a primeira vez que vem esse carro aqui no cassino Deixa eu virar aqui para mostrar aqui para vocês É um carro diferenciado, é o Journey 2, tá? O carro que chegou aqui no cassino Bonito, depende, né, mano? Vai dos gostos, né? Então tá aí, ó É o Journey 2, que é essa vanzona aqui Micro-ônibus, né, aliás Vou até tentar pegar ela aqui na roleta Vocês sabem que eu não tenho muita sorte aqui na roleta, né, mano? Tenho que pegar de outro jeito Porque aqui na roleta é difícil conseguir Eu nunca consegui quando ganhar carro na roleta Vamos lá, disse que assim Segurou um, dois, três, quatro, cinco Aí roda Aí disse que dá, né? Vamos ver se eu vou conseguir pegar agora sim E também chegou carros novos também lá no Simeon Na loja do Simeon Olha, 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 olha Uh, passou Chegou um carro novo também lá na Luxury Autos E também na Deluxe Motorsport Que é a loja do Simeon, beleza? Então a gente vai lá E eu vou estar mostrando para vocês Verem os carros que chegaram lá também, beleza? Beleza, já estamos encostando aqui na loja do Simeon Aqui na Premium Deluxe Motorsport A gente vê os carros que tem aqui, mano Chegou uns carros aqui bem bacanas Com as estampas bem legais Eu vou estar mostrando para vocês, ó Entrando aqui E chegou aqui, ó O Dinka Dinka Bliss do Canjo Olha que carro que está com a estampa legal, né? Além dele também tem aqui o Lampodate Novak Também está bonitão E esse aqui, mano Foi a minha estampa mais bacana que eu achei Que é o Dukes, né? O Dukes, né? O Peter Dukes Olha que bonito, mano Essa estampa Ficou legal, hein, cara? Essa cor, essa combinação Aí também tem aqui o Canis Camacho E também o Toros, né? Toros também que é um carro bem bacana E bem legal para você ter Beleza, agora vamos lá na outra loja Na Luxury Autosport Luxury Motorsport ou Autosport Sei lá, bora lá Vamos ver o que carro que tem lá Deixa o like, hein? E já chegando aqui Próximo aqui da Luxury Motorsport Ou Autosport Não sei, é Autosport, né? Luxury Autos, aliás, né? Olha o carro que está aqui, mano Esse carro é muito da hora Essa estampa está muito bonita Que é o Obey 8F Deixa eu só chegar mais perto Ele é a câmera para que o nome certinho, ó É o Obey 8F Drifter Mano, que carro sensacional, hein? Olha aí, ó Olha que carro bonito, mano Esse carro Essa estampa ficou muito da hora, hein? Só chama bastante atenção Mas ficou legal, hein? E além dele Também tem aqui, ó Esse outro carrito aqui Que é o Obey Shafter GT Tá? Olha aí, ó É o Sha... Não, é Slange GT, mano Slange GT Eu não sei muito a pronúncia desses carros Mas olha só que carro Olha essa estampa, mano Essa estampa também está muito bonita, hein? Depois eu vou ver se eu pego os dois O que ele ali eu já peguei Agora eu posso pegar o outro E agora vamos para as localizações diárias do evento Dos traficantes Já deixa o like, ó Se você está no vídeo pelas localizações, beleza? E vamos também ver a minha ganvan Vamos lá para o primeiro traficante Que está disponível aqui no mapa, beleza? Vamos que bora Chegando aqui, galerinha Aconteceu um imprevisto com o meu carro Então eu tive que vir de moto O primeiro traficante vai estar localizado aqui, mano Neste localzinho Olha ele aqui, tá? O cara está putaço ali O primeiro traficante está localizado Vem aqui no Mar Alamo, tá? Aqui próximo a essa Bahia É só você chegar aqui Você vai estar encontrando ele aqui E vendendo seus produtos para esse milhantezinho ali, ó Beleza? Vamos para a segunda localização, galera Eu comecei por cima, galera, do mapa Porque a segunda localização agora está mais lá perto da cidade Então, bora lá Vamos lá agora para a segunda localização Já a segunda localização, galera Está aqui perto do centro de reciclagem Aqui no deserto de cenoura Cenoura, né? É esse cara É, está aqui naquele canto Não vai confundir, tá? Não é esse aqui É essa mulher que está aqui no canto Ou dependendo Pode ser um homem também Essa que está aqui no telefone Ela está localizada aqui no deserto de Gran Cenoura Aqui próximo a pista do trevo Só você chegar aqui perto Já vai estar encontrando ele E aí a picha fala pra caralho ali no telefone Bora para a terceira localização E logo depois A localização da Ganvan Beleza? Está curtindo o vídeo, galerinha? Já deixa aquele likezão Se inscreve, ativa a notificação Se não perder o próximo vídeo E bora lá Eita, bora lá Já o terceiro e último traficante Está aqui em Cypreflats Então, basta você entrar aqui Nesse local Já apareceu aqui Essa semana passada Se não me engano Está aqui o bendito ali Esse carinha aqui Que você vai estar vendendo Seus produtos para ele Belezinha A localização dele é aqui Em Cypreflats Aqui, está próximo aqui Ao evento de encontro de carro De Los Santos Só você vir aqui Descer essa rua E você vai estar dando de cara Com ele aqui Então, você chegar nas proximidades Já buzina ali A localização dele E é só você vender Seus produtos Para este miliante Que está tomando ali Uma cana brava ali E bora agora Para a localização Da Ganvan E vamos mostrar aí As armas que chegaram Na Ganvan de hoje Tem arma nova Que chegou Trocou as armas Mas, já adianto Nada de Rei e o Gan Ainda nessa semana, galera Vamos para a localização Da Ganvan, então Já a Ganvan, galera De hoje Está localizada aqui Próximo Aqui a placa De Vine World Só você chegar aqui A placona está aqui Você vem aqui Por trás dela Tanto faz Deixa eu abrir aqui Para mostrar certinho A localização Você pode vir por aqui Por essa ruazinha Ou subir aqui Pela rua principal Beleza É aqui em Vine World Hills Próximo aqui A placona grande Só você chegar Você vai estar encontrando Aí, ó Ganvanzona aqui O carequinha está ali Só esperando você chegar E gastar seu dinheiro Vamos falar aqui com ele E vamos ver as armas Que chegaram hoje As armas que chegaram Na data de hoje São a arma de choque Que fazia tempo Que não aparecia Chegou aqui A arma de choque Fuzil pesado Lança granada Escopeta cano duplo Fuzil babab Pistola ponto 50 Galera Quem não tem ainda E o taco de sinuca Eu vou comprar o taco de sinuca Que eu não tinha, mano Prontinho E aí, essas são as armas A Railgun Que é aquele canhão de choque Que é esse canhão aqui Deixa eu ver se eu estou com ele Esse canhão elétrico aqui Ele ainda não chegou, tá galera? Eu acho que estão Provavelmente só na próxima semana Beleza? Mas é isso, galera Então se você curtiu o vídeo Já deixa aquele likezão Pra fortalecer Se inscreve no canal E é isso, moçada Tamo junto É nóis Valeu Fui, fui, bora, mano Vou dar uma Olé por aí Vambora Fui, bora, mano